O jogador do São Paulo levanta, olha o toque! GOOOOOOOL! Trelles! É do São Paulo! 35 minutos no segundo tempo! Desviou de cabeça e conseguiu o jogo! Olha, é um gol que vai ter que ser repartido por... O Everton ganha na força, consegue a bola. Tá mesmo, né? Era o que tinha. Não vai na sua perna boa. Três jogadores executando os movimentos, esse só. E também o...